Eu acho que sim, ele quer olhar E aí, você tem coragem? É tudo aberto antes, eles verificam se as linhas estão embaraçadas Porque tem que estar tudo em ordem Tem sempre alguém para checar Se o pessoal está colocando os fios em cada lugar correto Tem o jeito certo de abotoar Enfim, de fechar ali cada linha nas guias Uma estrutura ali com rádio Aqui, olha, o outro rádio, tá vendo? Você percebe o silêncio que fica, né? Esse aí o piloto que está voando e conversando aqui com a base Você percebe que todo mundo aqui fala baixo, muito baixo Muita atenção, muito respeito, muita tensão Muita expectativa de que eu vou saia correto Porque eu acredito que deva ser como Quando você começa a fazer um programa De rádio ou de televisão Ou uma apresentação, né? Os instantes que antecedem a isso Geram muita adrenalina Por isso que se fala, né? Quando a gente começa um programa que a gente vai entrar no ar Deve ser uma adrenalina parecida Olha aí o pessoal Uma paisagem Aqui os carros Da galera Cada hora chega mais gente, né? Eu fui um dos primeiros a chegar aqui Cheguei cedo Olha lá Equipamento de segurança Capacete Um capacete especial pra isso, né? Viu, Fernando? Só não vê quem é o afim Tá bem Tá? Não Tá bastante frio aqui em cima Você vê ali A moça ali Só de bermuda, né? Como é que consegue? Tá frio pra caramba Olha aqui, ó A diferença, tá vendo? Tem gente até de toca Eu tô com uma jaqueta que é Fabricada no Polo Norte De tão quente que é Olha aí Tá vendo? O posicionamento ali, ó O pé ali também, enroscado Toda atenção Cada detalhe O jogo de detalhes Não, ele desistiu Olha lá Não sei qual foi o problema, mas Abortou O assento dele Tá com problema Ele tá sentindo que não deve voar Tá vendo? Então tem isso A intuição É muito importante Você saber se você Voa ou não Se você arremete, né? Se você aborta o voo Deixa ela sair Já sai na bota Então Olha lá Mas parece que agora A moça ali vai voar Eu admiro a coragem Desse pessoal Quando a gente desafia Os limites da gente A gente sempre cresce Expande, né? O nosso cérebro Nosso ímpeto aumenta Nosso índice de Nosso nível De testosterona Acredito que aumente também Você começa a controlar Melhor o medo, né? Olha lá Vamos lá Vamos ver Todo mundo quietinho Percebe, né? Por isso que eu tô falando Quase cochichado Aqui Olha lá Tá vendo? O posicionamento da mão Muito importante Tem que ter firmeza Pra segurar essa linha aí E tem que estar de olho Na biruta, né? Tá vendo lá a biruta? Colocaram outra biruta ali, ó Pra saber a posição do vento Mas parece que ela tá tranquila, ó Vamos ver Olha lá Sendo guardado ali O equipamento Ele sentiu que não deveria voar Vamos lá Vamos ver Ok Chegou cedo na rampa Olha o que aconteceu Ela tá sentindo o momento Tá vendo? Com certeza Ela tá fazendo a sua oração ali Concentrando Eu tenho o maior respeito Por esse pessoal Tá vendo? Ela acompanha O vento A força do vento Verifica as linhas Vamos lá Vamos ver E ali do lado Tem a Asa Delta, ó Tem um outro equipamento Bem diferente Cheio de detalhes, né? A Asa Delta Tem um monte de peças Isso aqui já não Isso aqui é uma pipa mesmo, né? É um colchão de ar Isso aqui foi desenvolvido A partir do paraquedas E a partir do paraquedas Eles foram Aperfeiçoando, mudando E aí os Mais corajosos Foram enfrentando E deu no que deu Olha aí O sonho de Ícaro Se tornou realidade Vamos ver Acho que agora ela vai Olha lá Então agora ficou mais forte Agora ficou mais forte Já faz dez minutos Que eu estou aqui esperando Vamos ver Vamos ver Olha aí Eles estão testando ali, ó O assento Para ver se está tudo ok Ele está guardando O instrutor Ela está guardando O instrutor Das ordens, né? Pediu para o pessoal sair dali Mas se vocês quiserem voar junto Pode voar Ela passa Pega na mão de vocês E leva Vocês seguram Um na mão do outro Ela segura na mão de um E vocês vão até o fim Lá Que não pode ficar ali na frente Vamos ver Pessoal fotografando Vamos lá Tudo certo Toda uma comunicação Está vendo? O rádio dela Está funcionando Beleza Está funcionando A pousada Ele Estou vendo aqui agora Não, Maradina Mas isso aí O portão está pousando Com segurança Vai ver Um momento de muita Expectativa Aí não vai, né? O instrutor sabe o momento Fazendo uma analogia Ao tempo, né? O tempo de Deus Ele sabe o momento certo Da gente decolar, né? A gente acha que todo tempo É tempo Mas não Por algum motivo Ele sabe que não pode Pode mudar a frequência É a experiência, né? Santo Antônio do Pinhal Tem muitas coisas bacanas, né? É um programa para casais Vários lugares para comer Tem cachoeiras Tem restaurantes muito bons Adegas Enfim Muita coisa bacana Aliás, o estado de São Paulo inteiro É muito bacana Às vezes você pensa em fazer uma viagem para o exterior E não curte tanto quanto Um passeio no teu próprio estado, né? São Paulo tem muita coisa legal Clima de montanha Tem praia Tem campo Tem metrópole Gastronomia Gastronomia Do mundo todo São Paulo Olha lá Agora ele Autorizou Ele está pedindo para limpar ali o espaço E a gente fica aqui Com o respeito Olha lá Opa! Olha lá Coisa mais linda Que coisa linda Ela está seco segurando Ele pediu para voltar Está vendo? Ela ia para o lado errado E aí Ela não teria A força Do vento Favorável Então lá vai de novo Agora o rapaz vai tentar outra vez Aquele que estava com problema no assento Parece que o problema é resolvido O pessoal de apoio vai lá Ajuda a ajustar a asa É o detalhe do detalhe Quase deu Não é Uma coisa muito simples não Preparo Para uma pessoa voar de asa delta Demora meses Ou talvez até anos E ela recebe um certificado Um certificado Um brevê Da ANAC E Ela recebe um Um documento que ela é Habilitada para a prática do esporte Vamos ver aqui Espero que a minha bateria aguente Ele está bem preparado Agora está Sendo checado novamente Olha lá Está vendo? Tem uma pessoa que acompanha tudo Vê item por item Para ver se está bem Bem preso Porque Alguma coisa que estiver solta Pode ser Fatal Ok Voltou a asa aqui Ela dobrou aqui Olha o detalhe do detalhe Olha lá A posição de cada coisa Se você Inverte um Um comando ali Compromete totalmente Olha lá O pessoal já chegou ali na frente de novo Com certeza O pessoal vai precisar A saída ali Para ele poder voar Você viu no vídeo Uma coisa é A tranquilidade do instrutor Esse pessoal libera muita endorfina Porque é um prazer Inenarrável Eu desconheço Mas já voei de balão Já voei de avião Mas isso aqui Eu ainda não tive coragem Nem de Nem de paraquedas Olha lá Opa Olha a briga Olha a briga Para controlar Opa Arremeteu de novo Tá fazendo certo Vai soltando ela 80 graus E vai indo para ela Não deu Não deu Já dá Olha Olha lá Vai colocar de novo ali A gente vai acompanhar esse voo aí Esse voo completo De novo Agora vai mais rápido Olha lá Ele solta Depois ele vai lá Coloca no lugar certo Tira de um lugar Coloca no outro Vamos lá Expectativa extrema Ele olha para o instrutor Espera o O comando Todo mundo aqui na expectativa Opa Olha lá Agora acho que vai Foi, tá vendo? Esse comercial do Hollywood Olha lá O sucesso Quem fazia isso Era um locutor Do Rio de Janeiro Olha, ele desce ali, né? Olha nos voos Olha, Rafael Olha para você ver Como é que vai afundando Você também Principalmente Miguelito Eu? É que a gente não viu o âmbito daqui Certo de lá Você vê o tanto de caminhão para trás Sim, cara Cadê eu morando Vou dar Muito É muito esperto Ali, tá Com a natureza Olha lá E agora começou a voar Tá vendo? O voar ele já estava Mas começou a subir Olha lá Agora tem outro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui foi mais rápido Vamos ver aqui Olha lá O piloto acompanhando Tá vendo? Eles têm uma camiseta de piloto Ali, ó Senhor experiente ali Piloto experiente Esperando Comando Ok Pode puxar Tá vendo? Agora ele vira Bem mais tranquilo Esse aqui, hein Opa Mas não foi É 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 Você vê, né Que ele fica de costas Pro Pra direção que ele vai voar Depois ele vira E essa virada Que é o podo do gato, né Pode puxar Pode puxar Pode puxar, tá vendo? Tá vendo? Tá mais forte Mas tá mais sudeste Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Onde tá Onde tá uma linha no sudeste Ele aumenta Um pouquinho pra cidade Tá? Tá vendo? Coisa mais linda, não? E aí vem o outro